Ah, finalmente é o meu carnaval! Vou aproveitar pra upar muito e escolher aquele jogo pra fechar no FITSEBANA. É difícil morar num país onde o resto do ano isso é ridículo, mas o carnaval completamente é normal. E todo mundo acha legal. É engraçado, né, quando as pessoas normais perguntam pra nós, gamers, o que a gente vai fazer no carnaval e a gente responde, sei lá, dormir, jogar... A pessoa fica, nossa! E aí, o que você vai fazer no carnaval? Acho que nada, acho que eu vou, sei lá, ficar dormindo, jogando... Jogando? A pessoa não tá falando sério, né? Ai, ela é tão engraçada! Gente, vocês não sabem, mas a Nadia vai ficar na casa dela, jogando, só fazendo isso! Tenho que twittar isso, gente! Eu não curto carnaval, só é bom pra ficar upando no feriado, gente! As pessoas normais, quando a gente diz que, ah, preferem não fazer nada no carnaval, preferem ficar em casa jogando... Ah, as pessoas choram com uma cara feia, com certeza que você vai passar jogando, é tão bonita! Eu odeio o carnaval! Qual o problema de passar feriado jogando, gente? Eu entendo isso! As pessoas falam, carnaval é legal, vamos sair dessa realidade, vamos lá festejar! Gente, eu não preciso sair da realidade, eu preciso do carnaval pra isso! Eu tenho videogame, videogame eu não distraio, videogame eu não penso em problemas, videogame me traz pra um mundo muito melhor que isso aqui! Por isso, não tenha vergonha de falar que você não gosta do carnaval e prefere ficar em casa um fã! E estamos unidos em todas as datas comemorativas, sempre upando e jogando! Gente, tem promoção nesse vídeo, aê! É isso que é carnaval! Meu canal passou 24 mil inscritos, é... Já é um número bem grande, já tá um número muito bom, mas claro que a gente quer crescer mais e mais! Por isso eu estou passando as nossas promoções aqui pra vocês, olha só que vocês podem ganhar! A pessoa que eu escolher um comentário bem legal desse vídeo, tá, qualquer comentário, gente, comentário sobre mim, sei lá, inventa, carnaval, enfim, é o comentário que eu escolher, eu vou entrar em contato com a pessoa e eu vou enviar pra ela, olha aqui, um, dois, três, quatro, cinco, cinco adesivos pra você encher o controle do Xbox da sua casa e deixar bem personalizado, do coffee dance, da sua molhada. Além desses adesivos super legais, olha só, o Squeezer, o coffee dance golf, eu acho ele muito legal, aqui inclusive eu vou na academia com um desse, né, eu acho ele muito legal e, bom, o segredo é, é só você postar aqui nesse vídeo, comentar, fazer um comentário legal, eu vou escolher e, claro, que eu vou mostrar em outro vídeo o comentário que eu escolhi, né, da pessoa e tal, E, mas pra isso tem que chegar a 25 mil inscritos. Chegando a 25 mil inscritos, eu escolho o comentário da pessoa e faço vídeo, aí eu entro em contato, né, pra, tá enviando e tal, mas só vai isso pra gente. Se chegar a 100 mil, eu tento me ficar na caixa e eu vou junto, mas, mesmo assim, é muito legal, participa, comenta e compartilha esse canal aqui pros seus amigos, que ainda não conhecem, pras meninas também. Eu tô pensando em voltar também com vídeos de Kinect no meu canal, muita coisa dela lá ainda, muita coisa legal, eu aberto por aqui, então, espero que eu assisti o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri